Shalom, haverim! Hoje nós teremos um shiur sobre o seguinte tema, Hatsura Ha'eliona, e isto significa a forma superior. E este conceito, Hatsura Ha'eliona, ou seja, a forma superior, eu extraí este conceito da obra do Rabino Moshe Cordoveiro, conhecido como Ramak. Bem, e o Rabino Moshe Cordoveiro, ele diz o seguinte, que o homem, ele tem o dever de se assemelhar ao seu Criador, e assim ele irá alcançar o segredo da forma superior, ou seja, Hatsura Ha'eliona. Então, Hatsura Ha'eliona, a forma superior, se refere a um dever que todos nós seres humanos temos, e este dever consiste no seguinte, nós devemos nos esforçar ao máximo para nos assemelharmos ao Eterno. Nós devemos ser parecidos com o Eterno, e quando nós fazemos ações semelhantes às do Eterno, nós alcançamos a forma superior, ou seja, a forma do Eterno. E é por isso que a Torá diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança do Eterno. Ora, o que significa ser criado à imagem e à semelhança? O Eterno, ele não tem uma forma física. O Eterno não possui uma forma corpórea. Então, ser a imagem e à semelhança do Eterno significa que nós devemos nos comportar, nós devemos nos conduzir de acordo com o caráter do Eterno. Ou seja, ser a imagem e à semelhança do Eterno significa que nós devemos produzir ações que sejam compatíveis, adequadas com o caráter do Eterno. Então, vou dar um exemplo. As Escrituras dizem que o Eterno é misericordioso. Então, se o Eterno é misericordioso, nós também devemos ser pessoas misericordiosas para com o próximo. As Escrituras dizem que o Eterno possui a Havá, o Eterno possui amor, razão pela qual nós devemos amar ao próximo, como a nós mesmos. O Eterno, ele é o rei dos reis e ele vê o ser humano pecando e ele poderia destruir o ser humano imediatamente. Mas o Eterno, ele perdoa o pecador quando se arrepende, razão pela qual, se o Eterno, ele é perdoador, nós que somos a imagem e a semelhança do Eterno, nós temos o dever de perdoar os pecados, de perdoar todos os atos das pessoas que fizeram mal para conosco. Vejam, os seres humanos são maus, eles pecam contra o Eterno, eles se arrependem e o Eterno mesmo assim produz o bem para eles. E às vezes as pessoas nem se arrependem. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que são más, que são perversas, e o Eterno poderia matar instantaneamente essas pessoas, mas o Eterno prolonga a vida destes ímpios. Quando o Eterno prolonga a vida destes ímpios, o Eterno está produzindo um ato de bondade. O camarada é mau, mas ele recebe o bem do Eterno ao prolongar a existência dele. Então o Eterno, muitas vezes, ele retribui o mal como o bem. Muitas vezes o Eterno faz isso. Razão pela qual, se nós somos a imagem e a semelhança do Eterno, nós devemos fazer a mesma coisa. Ou seja, Hatsura Haeliona, a forma superior, é que nós devemos nos comportar da forma superior, ou seja, da forma do Eterno. Então, nós, no dia a dia, em nossas condutas diárias do cotidiano, nós devemos tentar ao máximo reproduzir os atributos da misericórdia do Eterno. Nós devemos tentar sermos pessoas que espelham o caráter do Eterno. Se o Eterno é bondoso, nós devemos ser pessoas boas. Se o Eterno, ele é quem dá alegria aos homens, nós devemos ser pessoas alegres. Eu estou dizendo isso porque uma vez uma moça me mandou no Facebook uma mensagem. Ela era de uma sinagoga messiânica e ela falou, comentando comigo e com outras pessoas, ela disse o seguinte, eu não sei porquê aqui as pessoas na sinagoga, elas são mal encaradas, elas são tristes, elas são rancorosas. Todo mundo está com uma cara feia, parece até que alguém morreu, está com aquele aspecto de velório. Vejam, isso está errado. Um dos frutos da Ruach, da Ruach Kodesh, do Espírito de Santidade do Eterno, é a alegria. Os próprios rabinos racídicos, por exemplo, Baluchentov, ele disse que a alegria é uma mitzvah, é um mandamento. Há um mandamento de que você deve ser uma pessoa alegre. Todo servo do Eterno, ele tem que ser alegre em seu coração. Então, imaginem, se você anda só com a cara feia, com a cara emburrada, se você anda com um aspecto fúnebre, melancólico, isso, obviamente, produz uma sensação negativa que termina atingindo as pessoas. Já aconteceu de eu abrir um sorriso para alguém, dar uma palavra de otimismo, de força, e, às vezes, um sorriso tem um poder de transformar a vida de uma pessoa. Quantas vezes uma pessoa está abatida, está deprimida e é um sorriso, é um gesto de amor, é uma alegria que você transborda na vida daquela pessoa e você consegue atingir o coração do outro e fazer com que o outro mude de vida ou que tenha um dia melhor. Então, às vezes, as pessoas estão tão estressadas, estão tão perturbadas com os problemas do cotidiano que elas terminam ficando rancorosas, amargas, porém, isso contraria a Torá. Repito as palavras de Baal Shem Tov. É uma mitzvah, é um mandamento você ser alegre e que você possa contagiar as pessoas com a sua alegria, que você possa ter essa Hatsura Eliona, essa forma superior do Eterno, ou seja, comportar-se como o Eterno. E é por isso que Yeshua, esse conceito rabínico de ser como o Eterno, falando de outro modo, também pode ser chamado de imitar o Eterno, imitar Elohim. Imitar o Eterno significa imitar os atributos do Eterno. E Yeshua, ele falou expressamente sobre isso em várias e várias passagens. Yeshua HaMashiach, por exemplo, em Mattyahu, Mateus capítulo 5, verso 48, Yeshua disse, Ou seja, sejam perfeitos como o vosso Pai que está nos céus, perfeito é. Então, nós devemos ser perfeitos porque o nosso Pai, o Eterno, ele também é perfeito. E daí você vai me perguntar, mas como eu serei perfeito? Vejam, Yeshua disse, você deve ser perfeito, por quê? Porque o Eterno é perfeito. Então, Yeshua reproduziu esse conceito rabínico de imitar o Eterno. Se o Eterno é perfeito, você também deve ser perfeito. E aí você pergunta, mas como ser perfeito? Ora, é aquilo que eu acabei de dizer. Você deve se esforçar ao máximo para reproduzir o caráter do Eterno em sua vida. Por exemplo, a Escritura fala que o Eterno é verdadeiro. Se o Eterno é verdadeiro, você deve se comportar de acordo com a verdade. Em outras palavras, você não pode mentir. Você não pode ser um mentiroso. Se o Eterno é verdadeiro, você também deve ser verdadeiro. Se o Eterno, ele é bom, você também deve ser bom. E sobre isso, há um texto da Torá, que eu vou ler agora e dar a interpretação talmúdica, a interpretação do Talmud, que vai esclarecer esse conceito. Nós lemos lá no Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio, capítulo 13, verso 5. Está escrito o seguinte. Após o Eterno, o vosso Elohim andareis, a ele temereis. Seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis. A ele servireis e a ele se achegareis. Então vejam, esse texto está dizendo que você deve andar. Andar após o Eterno. Alguns rabinos dizem que você deve andar como o Eterno. Você deve seguir o Dere Hashem, o caminho de Elohim, o caminho do Eterno. E daí surge a dúvida. Como andar de acordo com o Eterno? Qual é o caminho do Eterno que eu devo seguir? Que caminho é este? E aí o Talmud explica esta passagem que eu acabei de ler, de Devarim, de Deuteronômio. O Talmud, em Masserret, no tratado de Sotá 14a, o Talmud, ele explica o texto que eu acabei de ler da seguinte forma. Tu deves emular os atributos do Santíssimo, do Eterno. Assim como o Eterno veste os desnudos, assim tu deves fazer. Assim como o Eterno visita os doentes, assim tu deves fazer. Assim como ele, o Eterno, consola os desconsolados, assim tu deves fazer. Então o Talmud, em Sotá 14a, ele explica de forma brilhante isso. Ou seja, a Torá diz que você deve andar no caminho do Eterno. E o que é o caminho do Eterno? Aí o Talmud explica que você deve se comportar, você deve conduzir-se como o Eterno se conduz. Então o Eterno, diz o Talmud, ele veste os desnudos. Olhem só que interessante. Eu tenho roupa e você também. Agora, quem me deu a roupa que eu tenho? Não fui eu. Claro, eu fui, peguei o dinheiro e comprei na loja. Mas quem me deu condições de me vestir foi o Eterno. Então a roupa que eu tenho, eu comprei a roupa, mas na verdade quem me deu a roupa foi o Eterno. Então o Talmud diz, se o Eterno, ele veste os desnudos, ou seja, se o Eterno te deu roupa, então você também deve dar roupas àqueles que não têm. Percebam, a roupa que você tem, quem te deu foi o Eterno. Não foi o teu dinheiro, foi o Eterno. Então se você tem roupas que o Eterno te deu, você deve doar roupas àqueles que não têm. Se o Eterno visita os doentes, vejam, quando alguém está no hospital, a pessoa poderia morrer, mas é o Eterno quem está sustentando o doente. Então os Rabinos dizem que o Eterno, quando sustenta, o Eterno visita os doentes. Então se o Eterno visita os doentes, você também deve visitar os doentes. Se o Eterno, disse o Talmud, se o Eterno consola os desconsolados, se o Eterno dá consolo aos aflitos, você também tem que consolar as pessoas que estão sofrendo, que estão tristes, que estão deprimidas. Então você deve fazer tudo isso. Por exemplo, comida. Se o Eterno nos dá comida, nós devemos dar comida aos que têm fome. E este é o princípio que o Talmud está explicando. E o Talmud foi escrito muito tempo depois de Yeshua. E há uma passagem de Yeshua que é muito parecida com essa que eu li de Sotá 14a. A passagem é diferente, mas ela possui o mesmo princípio que Yeshua ensinou, que é este princípio de agir como o Eterno age. Ou seja, dar roupa aos desnudos, visitar os doentes, dar comida aos famintos. Yeshua ensinou isso lá em Mateus capítulo 25, capítulo 25, a partir do verso 31. E eu vou ler esse texto de Mateus 25, a partir do verso 31. Isso que eu vou ler é uma tradução que eu fiz de manuscritos de Mateus em hebraico. Então, esse texto que eu estou lendo, você não encontra em lugar nenhum, pois é uma tradução direta que eu fiz de manuscritos em hebraico de Mateus. Então, eu vou ler essa tradução que eu fiz e diz o seguinte. 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus anjos com ele, então se assentará em seu trono glorioso, e ele trará perante si todas as nações, e separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Venham vocês, que são abençoados por meu Pai, e recebam o reino que lhes está preparado desde o princípio do mundo. E eu estava com fome, e vocês me deram de comer. E eu estava com sede, e me deram de beber. Eu era forasteiro, e me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Eu estava doente, e vocês me visitaram. Eu estava na prisão, e vocês foram me ver. Então os justos lhe perguntarão, dizendo, Adonai, quando o vimos com fome, e lhe demos de comer, com sede, e lhe demos de beber, e quando o vimos como forasteiro, e o hospedamos, e sem roupa, e o vestimos, quando o vimos enfermo ou na prisão, e fomos visitá-lo. E o rei, respondendo, lhes dirá, Em verdade lhes digo, que todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos, é como se para mim o fizeram. E depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastem-se de mim, vocês que são amaldiçoados. Vão para o fogo eterno, preparado para a raça Tã e seus anjos. Pois eu estava com fome, e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede, e vocês não me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês não me hospedaram. Eu estava nu, e não me vestiram. Eu estava doente e na prisão, e vocês não foram me visitar. Também estes responderão, dizendo, Adonai, quando o vimos com fome ou com sede, como forasteiro ou nu, doente ou preso, e não o servimos. Então ele lhes responderá, dizendo, Em verdade lhes digo, que todas as vezes que vocês não fizeram isso, a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Passagem belíssima. Primeiro que este texto, no verso 31, ele diz, Quando vier o Filho do Homem. Este texto, do verso 31, na verdade, Yeshua está citando, expressamente, o texto de Daniel, Daniel, capítulo 7, versos 9 a 14. Esse texto fala sobre o Filho do Homem. E eu tenho vários comentários rabínicos do livro de Daniel, dizendo que esse Filho do Homem é o Mashiach. Então, Daniel profetizou sobre o Mashiach, o Filho do Homem, que viria em sua glória, com todos os seus anjos, e o Filho do Homem se assentaria no seu trono glorioso. E o Filho do Homem, que é o Mashiach, o que ele vai fazer? Ele vai separar as nações, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E o Filho do Homem, que é o Mashiach, ele vai querer saber o que você fez. Então, o Filho do Homem, que é o Mashiach, diz, eu estive com fome, vocês me deram de comer, eu estive com sede, vocês me deram de beber, eu era forasteiro e me hospedaram. Ele vai falar isso, e as pessoas vão perguntar, quando eu fiz isso para você, Yeshua? Yeshua vai falar, quando vocês fazem isso, para um dos pequeninos, vocês estão fazendo para mim, quando vocês fazem para os meus pequeninos irmãos. Então, gente, quando existem pequeninos irmãos com fome, e você dá comida a ele, é como se você estivesse dando comida ao próprio Yeshua. Quando existe alguém sem roupa, e você dá roupa a esta pessoa necessitada, é como se você estivesse dando roupas ao próprio Yeshua. Quando você faz o bem ao próximo, é como se você estivesse fazendo o bem para o próprio Yeshua. E estas pessoas que dão a comida, que dão a roupa, que fazem o bem, elas, disse Yeshua, receberão o reino, porque quem faz a um pequenino, faz ao próprio Yeshua. Por outro lado, aqueles que não fazem nada, aqueles que não dão a comida, a roupa, não fazem o bem ao próximo, este Yeshua chama estas pessoas de amaldiçoados. E Yeshua diz que estas pessoas irão para o fogo eterno, preparado para Ha-Satã, para Satanás, e para seus anjos. Então, gente, esta lição é fundamental, por quê? Porque nós devemos fazer o bem, nós devemos fazer estas coisas que Yeshua ensinou aqui. Claro, aqui a parábola fala de roupa, de água, mas é muito mais do que isso, não é só dar comida e água e roupa, é fazer o bem de um modo geral ao próximo. E isso é muito importante, por quê? Porque atualmente, e agora eu vou desabafar com vocês, muitas pessoas me procuram na internet, me mandam e-mails, me mandam mensagens pelo Facebook, dizendo, ah, eu quero fazer texuvá, eu quero fazer texuvá. E às vezes eu troco e-mails, troco mensagens com as pessoas, e as pessoas dizem o seguinte, eu quero aprender a usar Akipá. Me ensina como usar o Talit. Me ensine, por favor, como ler o Sidur. É, você tem um tefilim para me vender? Você tem tefilim para vender? É, como que eu faço a ralar? Ou seja, as pessoas estão muito preocupadas com os aspectos externos. As pessoas estão preocupadas em comprar um bonito Talit. As pessoas estão preocupadas em usar um Kipá da moda. As mulheres estão preocupadas em comprar véus. As pessoas estão preocupadas em ter um tefilim. Ou seja, as pessoas estão preocupadas apenas com os aspectos externos. Mas, na verdade, isso não vai te levar a lugar nenhum se você não mudar o teu coração. Quase ninguém me manda um e-mail dizendo, Sadoc, eu quero ajudar o pobre e o necessitado. Na verdade, quase ninguém fala isso. Quando alguém me manda um e-mail assim, eu posso dar cambalhotas de alegria. Por quê? As pessoas não querem ajudar o pobre, o necessitado. As pessoas não estão querendo orar. As pessoas estão preocupadas assim, Ah, eu quero usar uma barba para me parecer um judeu racídico. Ah, eu quero comprar um Talit bonito de linho feito à mão. Vejam, você, na verdade, só está querendo se fantasiar. E a pior coisa é que as pessoas que fazem isso nem judeus são. São goim, são gentios que querem se fantasiar de judeus. Aí a pessoa me fala, Ah, mas eu sou judeu. E eu pergunto, Por que você é judeu? Ah, porque o meu nome é Silva. Ah, porque o meu nome é Pereira, meu sobrenome. Gente, sobrenome não quer dizer nada. Silva, Silva, Pereira, Nunes, etc, etc, Mendes, Rocha, Esses nomes são nomes de descendentes de judeus. Mas, muitas pessoas que não eram judeus também usaram estes sobrenomes. Então, Silva, há descendentes judeus, Silva, mas há pessoas que não são descendentes judeus que usaram estes nomes. Isso já está comprovado pelos historiadores. Então, não adianta nada falar que o meu sobrenome é Pereira, é Nunes, é Barreto, é Guimarães, é Rocha, é etc, etc, é Ferreira. Repito, esses são sobrenomes judaicos, mas pessoas que não eram judeus também usavam estes sobrenomes. Então, o seu nome não quer dizer nada. Estou falando isso por quê? Porque há muitas pessoas que só porque tem um sobrenome Silva, a pessoa se acha judeu e a pessoa se fantasia de judeu, mas cumprir os mandamentos éticos da Torá, isso a pessoa não quer. A pessoa não quer visitar um doente, não quer dar comida para um faminto, não quer orar, não quer ter um bom testemunho de vida. as pessoas estão preocupadas só na fantasia. Eu estou dizendo isso por quê? Às vezes, há pessoas que vão fazer texuvá e me falam o seguinte, ah, é muito difícil fazer texuvá, porque eu estou fazendo texuvá e estou sofrendo preconceito. As pessoas, principalmente de igreja, me olham com a cara amarrada. aos cristãos, eles ficam me olhando de uma maneira horrível, porque eu faço texuvá. Vou te falar uma coisa, anote isso na tua agenda e nunca mais esqueça, na verdade, anote em seu coração. Quando você tem um testemunho de vida exemplar, irrepreensível, vai ser muito difícil alguém falar mal de você. podem até falar, podem até falar, mas vai ser difícil. Então, vejam, até muitos cristãos que não concordam com o que eu ensino, quando as pessoas começam a analisar o Shabat, a Torá, quando as pessoas veem que eu procuro viver o que eu ensino, isso tira todo o preconceito. Se eu, Tzadok, tiver um excelente testemunho de vida, isso vai fazer com que as pessoas recebam melhor a mensagem. Agora, a coisa mais terrível que está acontecendo é que muitos grupos da texuvá, as pessoas têm um péssimo testemunho de vida, têm um péssimo, e aí que dá um problema, a pessoa chega e fala, ah, Tzadok, eu estou sofrendo antissemitismo, aí eu falo, por que você está sofrendo antissemitismo? Ah, porque a família da minha namorada não gosta de mim, porque eu sou descendente de judeus, eu faço texuvá, e a família dela é evangélica e tem raiva de mim, aí eu descobri por que a família tem raiva do sujeito, sabe por que a família tem raiva do sujeito? Porque o camarada não é casado com a menina e engravidou a moça, ora, ele não é casado e fez um filho nela, é claro que a família dela vai ficar com raiva dele, então vejam, aí ele fala, ah, eles estão com raiva de mim porque eu faço texuvá, eles não estão com raiva de você porque você faz texuvá, eles estão com raiva de você porque você engravidou a moça e não é casado, então vejam, é, se você fizer as coisas de forma correta, as pessoas não ficarão com raiva de você, se você gosta da menina, você assume a moça, você respeita a moça, você se casa com ela, e aí você pode dormir com ela, agora, se você não é casado, você não pode ter relações sexuais com ela, porque isto é transgressão gravíssima a Torá, e obviamente a mão do Eterno vai pesar sobre a tua cabeça, não ache que você ficará impune, porque a Voto tem uma passagem linda que diz o seguinte, para você evitar o pecado, para evitar o pecado, você deve se lembrar sempre que existe um olho que tudo vê, existe um ouvido que tudo escuta, e todos os seus atos estão registrados em um livro, então, não adianta você ir dormir com a moça escondido, ah, eu estou num motel com a moça e ninguém está vendo, o Eterno está vendo, e ele está anotando isso no livro dele, e quando ele abrir esse livro, você estará em uma situação muito complicada, então, repito, Hatsura Heliona é um conceito fundamental do judaísmo, você deve ter a forma superior, você deve emular, você deve expressar o caráter do Eterno na sua vida, você deve agir como Yeshua agiu, então, se você tiver uma vida exemplar, as pessoas irão fechar as suas bocas, é claro que sempre vai ter um espírito de porco que vai falar mal de você, sempre vai ter um espírito de porco, sempre vai ter alguma pessoa que faz Lachon Harah, um Kizumbeiro, isso existe, mas você tem que ter uma conduta exemplar, comporte-se como o Eterno, haja como se você fosse Yeshua, ou seja, antes de praticar um ato, pense o seguinte, Yeshua faria isso? Pense, pense nisso, Yeshua iria mentir para os outros? Não, então, você não deve mentir, ah, não, mas eu quero mentir para enganar o imposto de renda e pagar menos imposto, não, Yeshua falou, dai a César o que é de César, e dai a Elohim o que é de Elohim, então, você não pode mentir para burlar o imposto de renda, ah, eu não quero pagar a conta de luz, então, vou fazer furto de energia elétrica, aqui no Rio de Janeiro eles chamam de gato, vou fazer um gato, uma gambiarra para furtar energia elétrica e não pagar a conta de luz, Yeshua cometeria crime? Isso é crime? De acordo com o código penal brasileiro, furtar energia elétrica, Yeshua cometeria crime? não, então, você não pode praticar crime, ou seja, antes de fazer qualquer coisa, antes de praticar qualquer conduta, pense, Yeshua faria isso ou não? Se Yeshua faria aquilo, você pode fazer, se Yeshua não faria aquilo, você não deve fazer, que você possa guardar esta palavra em seu coração e eu oro ao Eterno, o Elohim de Abraham de Isaac de Jacob, o Elohim de Abraão de Isaac de Jacob, que você possa guardar estas palavras em sua nexamá, em sua alma, que você possa não só guardar, mas que você possa praticar, colocar em ação tudo isso que nós estudamos nesse Shihur. Que o Eterno te abençoe, te guarde, em nome de Yeshua Amashir. Amém.